Nasci no interior, viado no mar, o clima e o chapéu de cor, o sol anda já já Quando eu chego na cidade é uma confusão, um vaqueiro diferenciado chama atenção Não ando de Ferrari, de Amarok e de Jaguar, mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão, mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok e de Jaguar, mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão, mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão